A negação é um momento muito importante da vida de Pedro. Quando eu faço seminário sobre a personagem, seguindo aqui o roteiro do livro, eu vou apresentando o processo de aproximação de Pedro com Jesus, analiso muito a interlocução, todos aqueles adjetivos que Amélia Rodrigues usa para ele, e é incontornável chegar no momento da negação, até porque esse é um momento conhecido, mesmo por quem não leu Amélia Rodrigues. Até quem não leu o Novo Testamento sabe que Pedro negou a Jesus. E o que me inquietava era não abordar essa negação de uma forma simplória, era buscar problematizá-la a partir de uma perspectiva espírita que me explicasse por que alguém que conviveu tão intimamente com Jesus, porque ele é a testemunha insofismável do tabor, como diz Amélia Rodrigues, Pedro é a testemunha da cura da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, é aquele a quem Jesus encarrega de organizar o que Amélia Rodrigues chama de um jantar de despedida, aquela última ceia. Pedro é aquele a quem Jesus diz que ele é pedra, e sobre ele vai se erguer toda uma igreja, ou seja, toda uma perspectiva de vida, e por que essa personagem nega Jesus. E a negação é um momento muito importante, e isso me fez entender também por que eu demorei quase 20 anos para esse livro ficar pronto, porque eu precisei entender que a negação, ela é uma das formas pelas quais o medo se externa. Quando nós temos medo, nós apresentamos a reação ao medo de diferentes formas. A de Pedro, que é a de muitas pessoas também, é uma reação em que ele nega Jesus por um medo enorme de também ser crucificado, de ver a sua família igualmente morta, porque ali não estavam buscando só a Jesus, eram aos seguidores como um todo. Tanto é que os demais se evadem do lugar, apenas João fica, porque ele tinha relações com a família do sumo sacerdote, fica também porque é um espírito corajoso, embora jovem, é uma outra personagem a ser analisado, desse ponto de vista psicológico. E a negação é um momento importante. Pedro vive uma crise de confiança. Eu acho que nós não conseguimos mergulhar na atmosfera espiritual do arrependimento de Pedro. Eu acho que nós nem suportaríamos mergulhar nessa atmosfera do que é ter reconhecido o que negou Jesus. Mas esse é exatamente o ponto de inflexão, é o ponto de virada. Porque ao negar Jesus, e ao viver essa crise de confiança, e que ao mesmo tempo é uma crise de autoproteção ali, é também um momento em que Pedro entra numa sintonia diferente. É Emmanuel quem diz isso. Ele diz que Pedro ficou no pátio da casa do sumo sacerdote, onde estavam os soldados. E a onda mental que prevalecia ali era uma onda mental, de fato, de negação do Messias, porque é isso que ocorre. Os sumos sacerdotes e as autoridades constituídas, eles buscaram em todos os momentos, negar o Messias. E os soldados estavam ali, já tinham cumprido ordem, estavam jogando, esperando o tempo passar, o que é que ia ser feito com o prisioneiro. E Pedro, como médium, ele mergulha nessa atmosfera espiritual. A leitura de Emmanuel me ajudou muito a compreender isso. E, na sequência, Pedro cai em si. Então, é o arrependimento. O importante é que ele usa o arrependimento como uma força construtiva da segunda parte da sua existência. Isso aqui é o extraordinário do processo, é não transformar arrependimento em remorso, mas transformar arrependimento em força reconstrutora. E eu fico imaginando qual não era a sua autoridade moral, Gustavo, Paulo e amigos, porque nós não achamos, no Novo Testamento, nem na obra de Amélia Rodrigues, indício de que a liderança de Pedro tenha sido contestada porque ele negou Jesus. O argumento poderia ser simples, assim, olha, nós precisamos respeitá-lo porque ele, pelo menos, estava lá e negou Jesus, e nós outros nem fomos. Poderia ser um argumento por aí que é muito simplório, mas eu não acho que esse argumento justifica a sua liderança. Acho que a sua liderança se justifica por outros aspectos que merece ainda ser estudada e ser compreendida por nós, espíritas, como um modelo de entrega, de liderança a Jesus.